A polícia espanhola anunciou nesta quinta-feira a apreensão de 1.800 quilos de metanfetamina. A operação foi realizada na província de Alicante, na costa mediterrânea. Foi a maior apreensão desse tipo de droga na Espanha. A metanfetamina confiscada veio do México e tinha como destino o centro da Europa. Entre os detidos há um cidadão mexicano, que após contato com autoridades do México, foi confirmado que estava relacionado com o cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa é um dos grupos criminosos mais antigos e violentos do México. A organização perdeu peso após as prisões de seu fundador, Joaquim Alachapo Guzmán, e do seu filho Ovidio. Ambos foram extraditados e encarcerados nos Estados Unidos. Nós, da Polícia Nacional, achávamos que as organizações mexicanas não estavam operando na Espanha. Mas é verdade que, devido à pressão exercida sobre os laboratórios de outras partes da Europa, observamos que elas tentam realizar a implementação ou criação de laboratórios ilegais no nosso país para a produção de drogas sintéticas. Entre os detidos há também uma cidadã romena e três espanhóis. A Espanha é um dos principais pontos de entrada de drogas na Europa.